A polícia entendeu que o pai de Danilo Pignata, de 8 anos, agiu em legítima defesa atingindo com uma pedra a cabeça do motorista que atropelou e matou o filho De fato, houve um aparente excesso por parte desse pai mas a polícia civil entende que esse excesso foi praticado em uma situação em que qualquer pessoa se excederia também qualquer pai que visse o filho morto, atropelado por um motorista em situação de embriaguez, se excederia de forma que a polícia civil entende que foi um excesso não criminoso em razão da inexigibilidade de uma conduta diferente por parte do investigado O atropelamento aconteceu no dia 17 de dezembro Câmeras gravaram que Francilei da Silva perdeu o controle do carro ao fazer uma curva e invadiu o canteiro onde Danilo e o pai vendiam doces Dedilson Oliveira chegou a ser preso, mas foi liberado Ele contou em depoimento que o motorista desceu do carro aparentando estar bêbado e tentou fugir Foi quando ele arremessou uma pedra e usou a força para impedir que ele escapasse As imagens do circuito de segurança foram essenciais para confirmar a versão As câmeras foram essenciais para a conclusão da investigação Elas registraram toda a dinâmica dos fatos O momento do atropelamento, o momento em que o motorista sai do carro cambaleando A luta corporal que se iniciou entre o pai da criança e o motorista E em relação ao fato de ele estar embriagado, a polícia civil realizou diversas diligências Primeiro foi apreendido e periciado um copo que estava no interior do veículo Esse copo, de acordo com a perícia, continha sim álcool Além da análise das imagens e das provas materiais A polícia disse que durante o depoimento Testemunhas afirmaram que o homem passou boa parte do dia Tomando bebida alcoólica durante uma confraternização E logo depois saiu dirigindo Francilei foi internado, mas morreu no hospital na última terça-feira Com o inquérito concluído, o Ministério Público deve se manifestar em cerca de 10 dias Dizendo se vai seguir o entendimento da polícia que arquivou o processo Inocentando o pai da criança ou oferecendo denúncia Não pode o Ministério Público concordar com o nosso entendimento Pedir o arquivamento do inquérito Nesse caso o pai não responde por nada Ou pode o Ministério Público entender de forma diferente Oferecer uma denúncia por homicídio privilegiado ou outra tipificação O Ministério Público deve seguir na mesma linha Porque esse homem não pode ser condenado por crime nenhum Porque a punição dele é muito maior Esse homem já está condenado ao sofrimento pelo resto da vida A nossa atenção e a da polícia se volta nesse momento Para a morte do motorista Mas a gente não pode se esquecer que existe um pai enlutado nesse momento Sofrendo a perda daquela criancinha Então a dor desse homem é imensa Então a gente não pode se esquecer que existe um pai enlutado nesse momento Então a gente não pode se esquecer que existe um pai enlutado nesse momento